Música Cidade do Distrito de Lisboa e sede de município, Odivelas, com os seus 145 mil habitantes, é uma zona que tem crescido nos anos mais recentes. Conseguimos ter ali um mercado misto em termos de Odivelas, o usado com alguns anos e o novo recente. Temos aqui um mercado em que trabalha desde os 50 mil euros até aos 350 mil euros, 400 mil euros, em que mesmo habitantes que de alguma forma gostariam de estar no centro de Lisboa, optam por estar na periferia de Odivelas, muito próximo de Lisboa, portanto com grandes acessibilidades a Lisboa, e optam por ter um perfil de imóvel um pouco maior, com outras condições, uma zona verde ainda existente e obviamente no mercado mais novo. A proximidade a Lisboa e os bons acessos como o metro e as vias rápidas potenciam o desenvolvimento de Odivelas. Música